O que aconteceu no governo anterior, e aqui se fala que não se pode mexer na política de drogas como se a política de drogas fosse efetiva. E se fala tanta coisa como se houvesse efetividade. E nós estamos vivenciando a necessidade de termos políticas que sejam efetivas, efetivas. E que nós possamos enfrentar tantas mazelas que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Mas a preocupação que se tem aqui é a preocupação que está na comissão de assistência, onde não se discute a amorosidade da previdência, não se discute a necessidade de uma política vigorosa de assistência, mas se quer retirar o direito do casamento dos casais homoafetivos, que foi assegurado pelo Supremo na interpretação da própria Constituição.